O nosso time ficou bom depois que entrou umas cabeças ali, saiu os mortes certos e entrou os matas certos. Aí deu uma mão equilibrada até boa. Fica aí, fica aí, fica aí que eu tô chegando. Fica aí colega. Se você viu eu matando nove, morrendo duas, uma vez, você pode ter que ter um trem errado. Não, ué, de vez em quando. É porque o time tá dando muito na cara ou eu tô com muita sorte. De vez em quando acontece isso, eu também. Costumo, costumo eu matar muito na primeira e na segunda morrer demais. Mas eu já matei, tipo, matei 19, morri 2. Ah, eu, 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 mas não é sempre, entendeu? É uma vez ou outra que acontece uma coisa dessas. O máximo que eu matei foi 10. Não 10 não, foi 14. Ai cara, eu coloco a pistola pra correr, vou matar. Desculpa aí quem era, mas tem outro lá, pera aí. Vai pegar os dois, cadê? Cadê o outro? Eu marquei, porra. Cadê o cara, maluco? Tem que ir lá que nós temos que colocar as dentarinhas e os dentarinhas que tem que pôr. Tem que ir lá que dá, ué. Não. Já vi que... Errei o cara. Pegar incapacitado. Os caras pegam incapacitado eu também vou pegar. E ainda mais se eu tiver marcado. Marquei o cara, alguém derrubar e não matar, eu vou matar. Passou só com o lado. Do lado esquerdo. Tem um embaixo na divisa aí, hein. Deixei um correndo pra divisa aí. E correu lá pra bola forte o outro. Opa. É lá que eu gosto. Ah, não sai daí não, filho. Só assim não. Isso é sacana demais, velho. Eita, agora tomei pro Jailson. Jailson tá lá atrás do senhor. Vem lá no caminho. Lá no lugar tá de saque areia. Ei, Felipe. Tem a cabeça, Felipe, que nós quer ver. Tem cabelo. Ninguém vai fazer nada, só pra ver se tem cabelo, pô. O cara tá com medo, pai. Ninguém vai depilar aí a cabeça dele, não. O cara tá com medo, pai. Ninguém vai depilar aí a cabeça dele, não. Eita, os dois estão ali. Estão ali. Estão ali. Troca ali no cantinho. O quanto já foi? Foi. Eita aí, coveira. Enterra todo mundo que você puder enterrar, mano. O nome é Kill, pô. O nome é Kill. Não aposenta a cá, não. Caralho. ó ligaram o outro que eu ganhei o meu celular tá barulho os caras não estão lá no saco de areia na moretinha lá em cima rapaz ué passou ali pra direita ai goste eu não consigo te pegar sempre alguém pegando eu marco ele vou puxar arma e o cara tá morto tá pirado num fantasma o fantasma virou fantasma e aí e aí Chegou mais um ali Aqui tem dois Cima do bunker Cima do bunker Cima do bunker Cima do bunker Passar Mas to errando pra caralho Vão, menino Se pega mais prometeu Boa Aqui não ta ai Não posso ai tem que matar mesmo Ó, fica velha que eu já entrei aqui e não parou pra me matar, hein? Deixa ele pra mim então Ué Rapaz, como é que o cara faz isso? Meu Deus, aqui onde eu tô não vai dar, o casa tá matando todo mundo, pelo amor de Deus Não dá, não sobra um Vou parar de matar aqui Não, rapaz, não sobra um, tá matando demais Ó lá, eu tomando tiro, ó Viu? Boa, casa, vai matando, para não O que eu tô vendo é ninguém Agora eu matei um só Hã? É, agora eu matei um só Ah tá, o casa matou seis ali Cara, ele me tirou uns quatro kills Mas sem brincadeira, uns quatro, velho Esse lugarzinho que ele joga ali, ele pide mais matar ele ali, velho O cara que ele tira ele vai, vai morrer muitas vezes lá O cara que o Jailson é chato, mano Para, Jailson Ah, vai se lascar, bicho Olha lá, cara, cadê o Jailson, mano? Pega ele lá Cadê o matador? Pega lá, casu, o Jailson, mano Fica pegando só os paradinhos no canto Pega lá Carnaval Tá tirando ele, mano Não estou conseguindo acertar e tá rodando, né Porra, o cara tá sambando lá igual o... Meu Deus do céu, que horror, era pra estar 5, ah não, agora vou ter que me recuperar Eu peguei correndo Tem lugarzinho que o casa tá jogando ali, eu consegui matar ele uma vez ali só Eu não vou marcar mais ninguém, eu só vou atirar O cara tem que... Marcar é perder, marcar vai perder o sol O que consegue matar eles aí é aqueles don't cry lá Não, tem outro cara que mata lá também, o Allison mata lá dentro O Haki É só descobrir aonde, os caras não contam Aonde que vai pra matar O que é que eu vou atirar? Aonde que eu vou atirar? Aonde que eu vou atirar? Salvo isso, salvo isso O time deles antes que deu uma surra na gente e agora estão levando um sacode que nunca virou na vida O nosso pimento estava na raia né Ô Ri, sei que o lado que você toma também Acho que eu mato meu próprio parceiro O tic tac pelo amor de Deus não seja boiola Ó no baco lá, lá no 583 lá no fundo ó Ó o tic tac viado foi lá Ah desgraçado né cara Eu tava com ele na mira Ninguém assustou ele Boa, agora quem pegou boa É isso ai Foda Não, não Vai Da um pudo do cara, cai logo para trás Vai lá, bosta! Tô! Vamos, otário! Vai! Olha lá, o outro foi salvar e se trecou, velho! Olha lá, ele tá salvando! Meu Deus! Olha o coveiro, o coveiro já matou o capuzo! Olha o coveiro em terra mesmo, velho! Embaixado! Vai! Nunca joguei aqui onde eu tô jogando! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. . 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 E isso, acertei também o cara na ruína, mas não matei. Nossa! Também já ganhei as insignias de marcadoras. Ele tá ali também, velho. Tá na rua, velho. Tá na rua, velho. Tá na rua, velho. Tá na rua, velho. Ué, cadê esses caras? Estão se escondendo agora. Agora foi o que eu tinha, vai dar uma surra, hein? É isso que eu não joguei. Ele tá embaixo, velho. Vendo aquele buraco. Tá comigo. E aí, Jailson. Olha lá, girando igual um louco, atrás do... do... do coisa. Não! Ô louco, cara. Ah, não. Ele tá de brincadeira. Olha lá, atrás do tanque, ó. Atrás do tanque. Um dos repassos que viatchou. E aí... E aí... Um dos repassos que viam a arma? Um dos repassos que viam a arma. Um dos repassos que a língua nunca fizou. Deckenho duas. Não mata! Aê! O Felipe tá na ruína Quanto Jailson? Quem tá atirando nele, se ele vier pro outro lado, eu pego Passou outro correndo do lado do outro lado Passou outro lá, então eu passei, eu não sabia qual pegar, eu fui atrás do outro, cara Porra, já ia se girando, o outro passou correndo, eu falei em quem que eu vou agora, caramba Tem um lá no voo, na rampa do 241 lá também Pô, pegaram o Felipe Cadê? O que passou ali atrás do Jailson? Nossa senhora Boa, boa Toma Jailson Atiramos junto, parece, sei lá, o que aconteceu aí Nossa, boa, quem pegou duas coisas aí, boa Já, ele tava me mirando, já ia matar ele também Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau